A crise dos refugiados é e deverá manter-se como prioridade para a União Europeia. Contudo, eu considero que concluir a União Monetária e Económica deve também ser uma prioridade nossa. Temos de falar destas pressões externas, que são cada vez maiores, mas devemos também fazer face às tensões que existem dentro da Zona Euro. Devemos restaurar a convergência na própria Zona Euro, daí que necessitemos de ter um novo semestre europeu, com uma boa coordenação das políticas europeias, não apenas para equilibrar orçamentos, mas também para promover o crescimento e a criação de postos de trabalho. Nós necessitamos de reformas, mas necessitamos também de investimento em larga escala, utilizando também a capacidade orçamental e devemos evitar aquilo que está de momento a acontecer no terreno. Ou seja, os Estados-membros estão a concorrer entre si, diminuindo os seus padrões sociais, por assim dizer. Nós temos uma expectativa que é um roteiro para concluir a União Económica e Monetária com uma dimensão social bem marcada.